Aê granja, cachorro do mar MC Kaioken Daquele jeitão, tá ligado? Tamo junto meu parceiro E é tipo assim Oh, essa novinha é louca Foi pro baile e perdeu a postura Essa novinha é louca E no baile do granja perdeu a postura Fuma maconha e me mama Oh, bá fora lança ela joga a bunda Fuma maconha e me mama Oh, bá fora lança ela joga a bunda Fuma maconha e me mama Oh, bá fora lança ela joga a bunda Vai, vai, vagabunda Oh, oh, vai É que eu tava no baile do granja No meio da favela encostei no fluxo Avistei a novinha dançando Jogando a bunda tapando tudo Pô menina, tu é sem vergonha Rebola de um jeito mais que absurdo Enquanto a bunda balança E geral fica maluco Mulher, faz assim, joga pro DJ granja Vai, oh Então joga perereca no colo dos vagabundos Então joga perereca no granja que é vagabundo Então joga perereca no colo dos vagabundos Vai, vai, vai com tudo Vai, vai, oh mulher, oh Então joga perereca no colo dos vagabundos Então joga perereca no granja que é vagabundo Então joga perereca no colo dos vagabundos Vai sentar pro DJ granja Que ele fica maluco Oh, oh, oh Era aquele jeitão No baile do DJ granja as novinha tão assim No baile do DJ granja as novinha tão assim Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda em mim, joga a bunda, joga a bunda Se envolveu com o DJ granja lá no beco de favela Essa mina é safada e dá uma de donzela Os menor tá taradão, louco pra ficar com ela Quando desce a garrafa a menina se revela Taca a madeira nela e taca, taca vai, oh a madeira nela Essa mina é cachorra, essa mina é cadela O granja que tá tocando, isso é baile de favela Aê granja, tá ligado aquelas mina que fogem da mãe pra ir pro baile, tá ligado? Eu mando assim pra elas, ó Então vai Ela falou pra mamãe que ia ficar tranquilinha Mas ela nem tá ligada no que faz sua filha Só é a mãe dormir que a menininha foge Então vai No baile do DJ granja a menina desce e sobe No baile do DJ granja a menina desce e sobe É no baile de favela que a menina desce e sobe Ela quica, ela empina, joga a bunda e sacote No baile do DJ granja a menina desce e sobe No baile do DJ granja a menina desce e sobe E no baile de favela a menina desce e sobe Ela quica, ela empina, joga a bunda e sacote Vai, vai, sacode